Amores, hoje eu estou na Galeria Pagé, a loja Portugas. Eu tenho certeza que vocês vão adorar tudo que eu vou mostrar. A coleção muito bacana, frussais. Eu já vou passar a referência aqui da loja pra vocês, como vocês chegarem aqui na loja. Então, bora lá? Loja Portugas. Olha só, amores, que bacana a coleção da loja Portugas. E fica aqui na Galeria Pagé, no segundo andar. Olha só, aqui, olha, do lado aqui da escada física, tá? Então, é facinho de vocês acharem. Olha só, aqui o cartãozinho da loja Portugas. Aqui tem o WhatsApp, o Instagram, mas eu vou deixar todas as informações aí na telinha. Gente, olha só, a dona Portuga aqui, que vai nos auxiliar. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Lojas. Bom dia, pessoal do canal Superchique. Prazer em receber vocês aqui na minha humilde loja. Obrigada. Então, aqui você trabalha, dona Portuga, com a coleção para os sais, né? Sim. O 44 até o 68. Olha só, gente, só o look que ela está vestindo aqui, olha só. Para tudo. Dá uma voltinha aí, dona Portuga. Olha só, gente, que chique. Que mulher estilosa. Agora, vamos começar por esse vestidinho aqui, que é igual o que você está vestindo, né? Olha só, show. É o quê? Viscose, viscolinho. Isso. Viscolinho, amores. Bem bacana. Os tamanhos, dona Portuga? Esse modelinho é um tamanho único. Ele veste do 44 até o 52, 54, ele veste bem. Porque, gente, eu falo que aqui a gente não economiza em tecido. Sim. Então, aqui tem barulho. Se eu soltar, vai embora. Sim. Dá pra ajustar, dá pra soltar. A gente trabalha com viscose de alta gramatura. E aí, é aquela história, eu falo que a gente não economiza em tecido. E, gordinha, pode usar cor clara. Por que não? É uma cor lavanda. Sim. A gente faz o truquezinho, coloca aqueles shortinhos cor da pele. Sim. Dá pra usar pra também. E ficou super estiloso. Não tem transparência, né? Exato. Qualidade maravilhosa aqui da... Eu falo assim, se o seu público gosta de qualidade, o lugar é aqui. O lugar é aqui, gente. Olha só que lindo. Super estiloso. Vai ter opções de cores, né, dona Portuga? Sim. Vai ter estampado também nesse? Todo modelo a gente faz várias estampas e cores lindas. Olha só. Olha só. Mais opções aqui, olha. Esse é o mesmo modelo. Tem esse modelinho que a gente chama de transpassado, que a gente pode amarrar do lado, atrás, na frente, como preferir. E tem o Ciganinhas Mangas Semiclare. Olha só, gente, que lindo. Também tem várias estampas. Olha só a manguinha, o detalhe aqui da manguinha. Aí você trabalha aqui com viscolinho e viscose? Isso, viscolinho e viscose de alta gramatura. E alta gramatura. Olha só, gente, que bacana. Muito bacana também a qualidade. Maravilhosa. Esse modelinho aqui, eu tenho ele até o tamanho 68. Até o 68. Exatamente. Nossa, que legal, gente. Olha aí, gente. Aqui, olha, pra vocês aí que usa cruçais. Pra vocês aí também que revende. Porque ela também aqui vende no atacado. Olha só, gente. Esse aqui é o modelo Ciganinha, né? Esse aqui é o que veste até o 68. Gente, olha só que bacana. Veste até o 68. Tecido de primeira qualidade. A gente só trabalha com estampas exclusivas. Muito bacana. Então, assim, tem todo um diferencial com os produtos. Porque aqui é um produto de qualidade com preço justo. Isso aí, gente. Então, vamos correr pra cá. Porque aqui você vai achar a coleção moda pro size. Com ótimos preços. E também, olha, estampas exclusivas aqui da loja. Olha só quantas opções aqui, gente. Então, dona Fortuga, esse modelo aqui é uma opção como usar, né? Assim, regata. E isso, a gente deu a sugestão, porque a gente faz o detalhe no ombrinho e a manga bem soltinha. A pessoa diz assim, ah, tá numa cidade que é muito quente? Coloca essa manguinha pra dentro. Pra dentro. Vai passar o bracinho por aqui. É o vestido regata. Olha só, gente. Que legal. Adorei a opção de usar como regata também. Agora, mais pra cá. Nós temos aqui, gente, um arara que está completa de modelos aí. Opções de estampas, de cores. Muito bacana. Vamos começar por qual, dona Portuga? Bom, então, esse modelinho que a gente falou, temos várias estampas. E temos as cores lisas também. Olha só. Essa que eu estou vestindo, azul marinho, a pink. A pink. Aí vai de gosto da pessoa. Aham, escolher a cor preferida. Sim, a cor preferida aí. E pra vocês também revenderem, tá, amores? É vocês aí que revendem. Vale muito a pena vir aqui e escolher os looks aí pra colocar na sua loja. Sim, sim. Aí depois temos os ciganinhas, igual você. Já mostrou. Temos até os 68. Aham. Temos em vários tamanhos que vestem do 44 até o 68. Aí vai mudando só o corte. Aham. Mas é o mesmo modelo. E o pessoal também pode conferir no Instagram, né? Por Instagram. Pessoal, gente. Mais opções de estampas aqui desse modelo transpassado, que é show. Olha só, lindos, né? Você aqui vai encontrar cores, estampas. Lembrando aí pra vocês que são estampas exclusivas aqui da loja Portugas. Agora nós temos também mais opções desse ciganinha, né, dona Portugas? Tem ciganinha, tem várias estampas também com cores lisas. Aham. E vai variando. Vai variando. Vamos mostrar aí pro pessoal. Olha só que legal, gente. Mais opções. Olha só quantas estampas bacanas. Essa com bege tá linda, né? Sim. Adoro estampas assim, mais pra neutra. Tá deixando de ter o pretinho, porque tem os fãs do pretinho bacana. Sim, o pretinho. Arrasou o pretinho. Vai ter mais modelos. Meia estação, né? Tem meio estação. Olha só, gente. Ela já vai pegar aí pra mostrar. Olha só isso. Ó, estampas exclusivas. Olha a manguinha. Aquela manguinha godezinha. Manguinha flare. Exatamente. Tá linda essa estampa também. Estampas não. Olha só essa. É pra confundir. Deixa a minha gente. Olha só, gente. Linda. Tudo em disposição de alta gramatura e discolinha. Olha só que lindo, gente. Lindo, maravilhoso, tá? Esse modelo eu tenho um corte que veste do 44 ao 52. E tem outro corte que veste do 54 ao 60 nas mesmas estampas. Do 44 ao 52. Então, são dois cortes. Esse aqui que veste do 44 ao 52. E o corte mais forte vai vestir do 54 ao 60. Legal. E muito mais opções, gente. Muitas opções. Ele manda a longa em microfinas. Olha só, gente. Arrasou esse aí, hein? Porque a Portugas brisa pela elegância. Esse modelinho aqui nós temos do tamanho G1 ao G4, gente. Gente, mostra esse aqui de frente. Olha só. Parei os dois aí. Que lindo, gente. Deixa eu só aproximar aqui pro pessoal ver a qualidade. Gente, olha a qualidade. Você pode confiar, tá? A loja é confiável. Faz todos os tipos aí de envio que você precisa. Sim. Enviamos ônibus de excursão aqui no Brás, Correios. Três pecinhas a gente leva até o ônibus, põe no Correios. Olha só. Que bacana. Então, facilita bem. Três pecinhas. Aqui na loja também. Atacado. A partir de três pecinhas já sai atacado. E vendemos varejo com pequena creche. Olha aí, pessoal. A partir de três pecinhas, você chega aqui e já leva aqui no atacadinho da loja. Vende varejo também. Olha só esse aqui, gente. Varejo com preço diferenciado, né? Esse está show. Amei. Olha só aquele vestido super soltinho. Com a manguinha. Bem discretinha. Lindo. E a estampa animal print, né? Que é show. Exatamente. Olha só. Ela vai pegar mais opções aqui de estampas também. Olha só. Mais escuro. Esse aqui é o macacão saruel. Isso. Olha só, gente. Macacão saruel. Aí nós temos animal print e liso no vestido e no macacão. Esse o tecido é... Viscolaica. Olha só, gente. Viscolaica. Era de primeira linha. Ótima qualidade. É aqui na loja Portugas. Tem mais opções, né? Dona Portugas. Tem animal print. Preto. Olha só, gente. O preto. Amei. Olha só, gente. Lindo. Lindo. Agora, dona Portugas, vamos falar uma coisinha. O preço. Pessoal, que a gente não tá falando o preço, né? Sim, faz. Macacões, saruel. R$45,00 no atacado, a partir de três peças da loja. R$45,00 no atacado, a partir de três peças, amores. Esse daqui que você está vestida? R$55,00 no atacado. R$55,00 no atacado. E o ciganinha que nós mostramos também? O ciganinha, R$45,00 atacado. Olha só, gente. O francinho é maravilhoso, né? R$45,00 no atacado. Exatamente. Agora aqui. Não tem desculpa pra não comprar. E outra, meninas. Acorda. Compre uma pecinha pra você. Compre vender. Você usa outra, você já vende, volta aqui, compra de novo e vamos. Com certeza. Vai ser cliente aí pra sempre. Agora aqui, olha, tem aqueles modelos super despojados, que é lindo, super tendência. Olha só, gente, que lindo. Com bolsinho. Viscolaicra, boa, primeira linha, tá? Olha só, gente. Mais opções aqui. Várias opções. Olha só, gente. Aqueles modelos despojados, lindos. Veste o manequim até R$56,00, né, dona Portuga? R$56,00. Do R$46,00 ao R$56,00. Do R$46,00 ao R$56,00. Vamos falar o precinho, né? R$50,00. Amores. E aqui é qualidade com preço justo. Amores, qualidade com preço justo. É aqui na loja Portugas, tá? Estão lindos, olha. Cada um mais do que o outro. Várias opções de cores. Pra você chegar aqui e escolher fazer a sua festa. Olha só isso aí, gente. Que lindo. Com bolsinho. Qualidade maravilhosa. Olha só, gente. O modelo aqui na foto. Muito bacana. Agora, dona Portuga, vamos passar o precinho pessoal, né? Bora. Bora. R$35,00 essa lindeza. Nossa, gente. R$45,00. Vestindo até o R$54,00, ó. Maravilhoso. Olha só. Esse também. R$45,00. E esse que é igual que eu estou vestindo, R$55,00. R$55,00. Com várias opções, tá, amores? Várias opções. Lembrando aí que todos os modelos que a gente mostrou pra vocês têm várias opções. A loja aqui faz envio por correio, ônibus de excursão, transportadora. E o legal, gente, que pra comprar aqui na loja a partir de três pecinhas você já leva aí no atacado. Agora, dona Portuga, pra enviar por correio a partir de quantas peças? Três. Olha só, amores. E é facinho, facinho. Facinho, facinho de você comprar aqui a partir de três pecinhas. Já envio aí pra vocês pra qualquer parte do Brasil. Só chamar no zap que eu mesma atento você aí do outro lado. Olha que legal. Obrigada, dona Portuga. Obrigada a eu, super chique. Obrigada. Amores, vou só dar uma repassadinha pra vocês. Lembrando aí que a loja aceita cartão de crédito, débito, transferência bancária, PicPay, várias formas aí de pagamento, tá, amores? Então, deixando aí uma curtida e se inscrevendo aí no canal. Beijo, beijo. Tchau. 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 Tchau.